Música de introdução Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, estou aqui agora, tá? Pra contar pra vocês que, primeiramente, o campeonato com times, ele tá cancelado oficialmente, tá? Infelizmente não tivemos inscrições, mas eu vou mudar o campeonato, eu vou mudar ele pra formato de jogador vs jogador Porque eu acho que assim vai ser melhor Os links pra inscrição estão na descrição, tá? Se você quer se inscrever no campeonato, se você quer participar, tá tudo na descrição Se você quer saber sobre as regras e tudo mais, eu vou falar um pouquinho delas aqui rapidamente Se você quiser mais detalhes, você vai lá no Discord, que o link também tá na descrição Porque toda organização de campeonato é lá, galera, então você precisa participar do Discord, tá? Mas a ideia é o seguinte, galera, vocês vão concorrer a dinheiro, tá? Você pode ganhar dinheiro jogando o campeonato, além de se divertir e tudo mais O campeonato vai ser transmitindo, eu vou transmitir ele na Twitch, tá? As transmissões vão ser exatamente nos dias que o campeonato acontece, né? Obviamente Provavelmente nem todos os jogos vão ser transmitidos Mas eu vou fazer uma coisa bem igual a Paradox fez Vou tentar fazer pelo menos De, às vezes, partilhar a tela e mostrar o jogo 1 e o jogo 2 acontecendo simultaneamente, né? Mas a ideia é que no final tenhamos o melhor jogador de Europa Universalis 4 do Brasil, tá? De um lado, o segundo melhor de outro, o terceiro melhor de outro e etc, tá, galera? Os links estão na descrição, como eu já disse E eu vou passar rapidinho aqui nas regras Só pra vocês saberem mais ou menos o que é necessário, galera Olha só Torneio consiste no enfrentamento de 8 jogadores em um mata-mata Ou seja, vou até adiantar aqui Você tem uma chave, né? São 8 jogadores iniciais Jogador 1, jogador 2, 3, 4, assim sucessivamente Eles se enfrentam e daí tem um vencedor da primeira partida Tem um vencedor da segunda partida e etc, etc E eles vão se enfrentando em torneio mata-mata até o final, tá? Aqui no final você decide quem é o campeão e decide o terceiro lugar As datas importantes, galera Antes de eu passar pra qualquer outra coisa São Nós temos do dia 15 do 5 até o dia 21 do 5 pelo descrição Então você tem que se inscrever Você tem que pagar a sua taxa E comunicar a um dos organizadores lá no Discord É importantíssimo essa parte, tá? Então vocês façam isso Esperem a sua confirmação, tá? De inscrição Além disso, eu vou divulgar todos os jogadores que vão estar participando No dia 23, através de um vídeo Vou fazer um videozinho falando quem vai participar e tudo mais, tá? Depois nós vamos abrir oficialmente o campeonato no dia 24 E já fazer as partidas 1 e 2, tá? Então partidas 1 e 2 Quer dizer que o time 1 Aliás, perdão O jogador 1, jogador 2, jogador 3, jogador 4 Eles vão jogar nesse dia, tá? Esses caras vão jogar Eles vão participar Então já no primeiro dia No segundo dia, né? São os jogadores 5, 6, 7 e 8 São partidas 3 e 4 Depois nós vamos para a segunda fase Que está tudo descrito lá naquelas chaves E daí então a final e o encerramento do torneio, tá? Esses dias de transmissão sempre serão nos domingos Na parte da tarde Na parte das 13 e 30 Você já tem que instalar no Discord Para estar organizando E a transmissão oficial, né? Lá no Twitch vai começar às 14 horas Então é bom se ligar nesses horários É bom se ligar nessas datas Para entender como é que funciona E a ideia, galera, olha só Eu vou deixar o link de novo Vou deixar o link para a inscrição do torneio aqui Tem um formuláriozinho lá Leia tudo atentamente Para você não preencher coisas erradas, tá? Essa parte que eu estou falando exatamente Das inscrições, como que ela funciona Vou pular isso aqui E eu vou falar sobre a premiação Por exemplo, todo o dinheiro Coletado pelas inscrições Todo o dinheiro aqui coletado pelas inscrições Vai dar um total de R$80 Mais R$80 de patrocínio aqui do canal do Aka Vou tirar R$80 do meu bolso Colocar no torneio como forma de premiação E além disso Se nós tivermos doações diretas Durante as transmissões do torneio Durante essas semanas aí Essa doação vai diretamente para a premiação Então, galera Isso aqui pode, sei lá Pode aparecer alguém aí E de repente vocês estarem concorrendo a R$1.000 Alguma coisa assim, não sei Aqui tem todas as regras Que eu descrevi com bastante carinho Dê uma olhada também Se você está interessado em jogar Mas eu vou pular para as provas aqui agora Para vocês entenderem como que o torneio funciona Cada mata-mata, galera Cada partida aqui Jogador 1 vs Jogador 2, por exemplo Eu vou sortear uma dessas provas Então tem a prova Mestre dos Fantoches A prova Desafio de 1 A prova Horda Governa a China E a prova Ouro por Ouro Por enquanto só são essas provas Então, pode ser que só caia Mestre dos Fantoches Em todas as partidas Pode ser, mas pode ser que não Então, na primeira partida aqui, por exemplo Eu faço um sorteio E cai uma dessas provas Vou ler cada uma das provas Para vocês entenderem Mestre dos Fantoches, por exemplo Qual que é o objetivo dessa prova? Ter o maior número de vassalos possível Em 30 minutos Galera Um jogador não vai jogar Com outro jogador na mesma partida Um jogador Tá lá Jogador 1 vs Jogador 2 Jogador 1 Ele vai estar em uma partida E Jogador 2 Vai estar em outra partida Com outro staff avaliando Provavelmente eu vou transmitir Uma das duas Só que de vez em quando Eu vou cortar a tela ali Para pegar a tela dos dois jogadores jogando Mas a ideia é que Sejam partidas separadas Com o mínimo de pessoas possível Você não precisa ter A internet do milhão aqui para jogar Você tendo uma internet Minimamente decente Você vai conseguir jogar Então, essa pessoa que vai estar jogando Ela vai ter 30 minutos Para tentar conseguir O maior número de vassalos possível E as regras é Você tem que iniciar Com qualquer nação em 1444 Você não pode soltar o vassalo Você não pode usar a opção De criar um vassalo A partir das suas terras Que é aquela opção Que quando você anexa tudo Você vai lá na aba de diplomacia E libera ele Você não pode fazer isso Você pode conquistar diplomaticamente Ou através de guerra Você pode forçar a vassalização Como tratado de paz Ou convencer ele diplomaticamente É isso que você pode fazer Mas não liberar das suas terras Uma vez que sejam suas terras Aquilo lá não pode ser mais O seu vassalo Então, esse é o torneio Dos mestres fantôs Ele vai ser medido Pelo número de vassalos totais Então, no final de 30 minutos De uma partida e da outra partida Do jogador 1 e do jogador 2 Nós vamos medir Quantos vassalos cada um tem E o cara que tiver mais vassalos Ele ganha Em caso de empates Eu dito aqui Qual que é Os critérios Para as regras de desempate Desafio de 1 Por exemplo O objetivo é ter o máximo De desenvolvimento total Em 30 minutos As regras é iniciar Com 1 em 1444 E ele é medido Exatamente pelo desenvolvimento Total em 30 minutos Então, depois de 30 minutos Nós vamos lá Dar uma olhada Em quanto de development Você tem E esse é O resultado Da sua prova Horda governa China Vai ser o número De províncias conquistadas De Ming Não é necessário fazer core Você só tem que conquistar Mas não fazer core E você tem Você tem 30 minutos Para fazer Para conquistar o máximo De território de Ming Essa é a ideia Da horda governa China Você pode jogar Na velocidade 5 Velocidade 3 Velocidade 4 Isso você vai pedir Na verdade não Perdão galera As provas sempre serão realizadas Em velocidade 3 Não mais do que isso Não menos do que isso Velocidade 3 Sempre Ouro por ouro O objetivo é ter o máximo De Income Proveniente de ouro Em 30 minutos As regras Iniciar em 44 Com Kiwa E o balanço De Gold Income Na aba econômica Existem outras provas Que eu pensei Para trazer para cá Mas eu não quis jogar Tudo aqui Nesse primeiro campeonato Justamente porque Eu quero realizar outros campeonatos Mas depende do sucesso desse E galera Só para vocês saberem Eu entrei em contato Com a Paradox Sobre esse campeonato Se eles queriam Ter participação E tudo mais E eles me disseram o seguinte Olha nós temos interesse Mas primeiro faça O seu campeonato E conta a sua experiência De campeonato Para a gente Dependendo Nós vamos Entrar nos próximos campeonatos Então Assim É importantíssimo Um belo campeonato Acontecer aqui Justamente para atrair A atenção da Paradox Certo? Então eu preciso de vocês Vamos atrair a atenção da Paradox Vamos convencer Que aqui tem público De Grand Strategy Vamos fazer eles Traduzirem os jogos O Cruzeiro de Skins 3 Por exemplo Que está saindo Para português Nós precisamos dessas coisas Nós precisamos chamar a atenção deles Falar que no Brasil Também tem gente interessada Em Grand Strategy E uma das formas de fazer isso É realizando campeonatos E chamando a atenção desses caras Vou ficar por aqui Espero que tenham gostado Espero que vocês participem Vou aguardar as inscrições Qualquer coisa Eu estou lá no Discord Tem membros do Discord Exatamente Prontos lá Para responder suas dúvidas Sobre os campeonatos E é isso galera Aquele abraço E até mais Fui! Tchau, tchau!